Música Interrompemos a programação para voltarmos ao vivo ao Ministério da Justiça onde há pouco tomaram posse a Secretária Nacional do Consumidor e o Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Entraram 143, é isso, de 29 de maio a 19 de julho. Então entraram 143 nesse período, mais um da Lei Nova. Desses 143 a gente julgou 48, não é isso que eu falei? E mais 68 já tem parecer da Superintendência Geral. Falta agora o Tribunal julgar esses outros. O Tribunal julga porque como era da lei antiga, o Tribunal julga. E tem, desses 143, quase todos, mais da metade eram casos simples. Por isso que os pareceres saíram. Claro que tem caso lá que não vai sair nessa velocidade porque a Superintendência vai ter que instruir, porque não são casos sumários. Não, não, é porque como eles tinham realizado a operação na vigência da nova lei, eles tinham que apresentar e submeter as regras da nova lei. Quem apresentou até o dia 19, na vigência da lei antiga, foi porque fez a operação na vigência da lei anterior. Ah, mas então esse 1 foi depois do Tribunal? Foi depois. E agora tem quantos casos da Superintendência já aumentou esse número? De caso da nova lei? Tem 4 casos da nova lei. Não me... E se não ser julgados hoje? Não. Tem casos, casos da nova lei, que estão em análise na Superintendência. Um deles já saiu parecer. Esses casos só vão ser julgados pelo Tribunal se do parecer da Superintendência decorrer alguma recomendação de restrição. Se não, o parecer da Superintendência é suficiente para ser considerado como aprovação do Cade. Mesmo assim, pode subir para o Tribunal? Pode, se houver a avocação. Se alguém avocar, mesmo em um caso que não tenha tido restrição, pode subir, se o Tribunal avocar. Por isso que sempre, sempre que, não posso dizer. Porque, aliás, talvez hoje tenha já, ou ontem ou hoje, já tenha saído o edital desses casos. Isso é importante também, porque, assim, na lei anterior, o caso era, o ato era realizado, aí eles tinham 15 dias para submeter ao Cade. Como o ato era realizado, ele já se tornava público no momento da realização. Então, era fácil. As próprias empresas não tinham nenhum motivo para não dizer que ele estava acontecendo. Agora, que é prévio, eles submetem ao Cade, o Cade, a Superintendência, na verdade, olha, vê se a documentação está toda de acordo. Se estiver de acordo, ela publica um edital falando, está aqui o caso tal. Aí, ele se torna público. Antes, ele não se torna, porque se a Superintendência pedir para que as empresas forneçam alguma informação a mais, ou emendem o formulário que eles apresentaram, elas, formalmente, ainda não notificaram. Entendeu? Então, tem um pouco essa dinâmica que o pessoal da imprensa é novo. Oi? No Diário Social. Isso, mas eles... Tem casos, acho que um desses casos estava para sair ontem ou hoje. Eu não olhei o Diário Social hoje de manhã para ver se saiu. E quando é que vocês acham que o sistema vai começar a julgar com mais frequência os casos de condutas anticompetitivas? Isso foi algo até que foi citado no seu discurso, né? O sistema que dá um... A gente está... E agora a gente só está vendo... Juliano, qual que era... Vamos só organizar um pouco o caminho das coisas, né? A gente tinha uma prioridade nesse começo, que era sanear os casos sumários. Tinha muito caso sumário no sistema, tanto decorrente daquilo que a gente recebeu no final de maio por conta dos processos que saíram da CA e foram para o CAD, quanto dos casos que foram apresentados até o dia 19. Então a gente priorizou resolver a questão dos sumários, julgar os sumários. Julgando os sumários, agora a superintendência praticamente vai ficar com os novos sumários, certo? Porque não vão mais para o tribunal. Então o que o tribunal vai ter, provavelmente a partir da sessão de hoje, ou no máximo da sessão de 1º de agosto? Atos de concentração que já estejam sendo analisados pelos conselheiros, que não são sumários, portanto exigem uma análise um pouco mais apurada, e os processos de conduta que já estão nos gabinetes. O que a gente está fazendo hoje, Juliano? A gente está montando e fazendo o levantamento de todos esses processos de conduta que estão nos gabinetes para a gente organizar a análise e o julgamento desses processos a partir do momento que a gente saneia a questão dos casos sumários. Porque, enfim, eram fusões simples que não tinham porquê durar mais de 30 dias no sistema. Então, o que a gente imagina é que a partir de agosto, setembro, esses processos de conduta comecem a surgir na pauta com mais intensidade. É claro que processo de conduta não é ato de concentração, então os processos exigem um pouco mais de cuidado, exigem muito cuidado porque algumas condutas são caracterizadas como crime, não os processos de cartel, cartel é crime, então você tem que tomar cuidado com ampla defesa devido ao processo legal, como você tem os cuidados do processo criminal, senão você tem um problema no judiciário depois e com razão. Como é que fica agora a análise desses processos com a extinção da SDE? Como é que o Cade agora começa, como é que é o processual dentro do Cade na análise desses processos? A superintendência geral assume o papel que era da SDE na instrução desses processos. Assim que ela terminar a instrução desses processos, ela remete ao Cade, ao tribunal. Tudo é Cade, ela remete ao tribunal. É que tem vários desses processos que estão no tribunal já, que já tinham sido enviados pela SDE há algum tempo, então já estavam no tribunal, já tem relator. E o que a gente vai fazer provavelmente agora, depois que a gente resolver essa questão dos sumários, é o tribunal se concentrar nos atos de concentração mais complexos e nas condutas anticompetitivas. Que é essa um pouco a ideia da lei mesmo, a estrutura que a lei montou é um pouco para isso, para o tribunal ter esse papel de organizar a política de defesa da concorrência, organizar a relação com os outros órgãos, ter esse processo que eu mencionei para vocês, quer dizer, adotar um caminho de normatizar a política de defesa da concorrência, criar regulamentações e tal, e ficar com os casos complexos, tanto de conduta quanto de ato de concentração. Ou seja, mas se a superintendência não tem restrições, mesmo nesse caso? Por isso eles são complexos. O índice da complexidade, como é que você mede? Pelo fato da superintendência ter se preocupado com o processo e ter sugerido alguma recomendação. Olha, o que a gente imagina, primeiro que essa aproximação é uma aproximação que nós notamos que não acontece, acontece em outros lugares do mundo, então o Brasil olhou para isso e falou, bom, será que a gente pode, de algum modo, enfrentar esse desafio de aproximar as duas políticas? As políticas têm objetivos, muitos deles, comuns, mas elas têm estratégias e instrumentos diferentes. Muitas vezes, quando você analisa um ato de concentração complexo, e você, no final, percebe que aquele ato, para ser aprovado, demanda que as eficiências, de fato, sejam repartidas com o consumidor, você precisa pensar as formas de medir isso. Bom, então como é que eu vou saber se, de fato, o bem-estar do consumidor melhorou daqui a dois anos? Você, então, pode criar indicadores por meio do sistema de defesa do consumidor para mensurar um pouco isso. É claro que essas mensurações não são absolutas, mas é claro que essas mensurações têm que estar abertas também ao contraditório das empresas. É óbvio, isso a gente não está prescindindo de nada disso, a gente só está dizendo que é mais um elemento que pode ajudar. De outro lado, a Juliana pode até falar disso mais do que eu, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é enraizado, muito mais que o Sistema de Defesa da Concorrência, os PROCONs, enfim, ele é enraizado no país, ele é muito mais capilarizado. Então, eles têm uma capacidade de ter informação e de absorver conhecimento sobre determinados mercados, locais, regionais e, às vezes, até nacionais, que pode servir de instrumento para a gente identificar se há, por exemplo, uma condutante competitiva. Então, eles podem fornecer esses dados e informações para a gente. A aliança, ela vai um pouco nesse sentido. Mas, assim, diminuiria na prática, poderia diminuir o tempo de julgamento? A gente teria como mensurar? Mas, em relação a... Por exemplo, está tendo esse apoio, essa troca de informações? Não, eu acho que não se mensura pela... Não se mensura pela rapidez com que o Cade vai julgar, se mensura pela efetividade da decisão do Cade. Ou seja, de endereçar um problema que, de fato, acaba sendo nocivo, enfim, diretamente ao consumidor. Gente, deixa eu pedir uma licencinha para vocês, como tem também a secretária, para dar entrevista e o adiantado da hora. Todo mundo já deve estar com fome e tal. Então, eu só queria dar uma aceleradinha. Mais uma? Só mais uma? Não? Ótimo. Não, não. Há uma preocupação muito grande com o consumo e a concorrência. Porque há, cada dia mais, um consenso no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que todas as medidas que combatem as condutas anticompetitivas, elas podem prejudicar muito o consumidor. Então, o fato de a gente ter, nessa solenidade de posse, assinada essa cooperação, significa exatamente que é uma prioridade para a nova secretaria. Ah, tá. Olha, a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor, ela tem uma especificidade. Ela vai sempre ser do ponto de vista nacional. Então, todas as vezes, que houver necessidade de uma intervenção de âmbito nacional, a Secretaria Nacional vai entrar. Da mesma maneira como já era feito pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Os PROCONs vão continuar trabalhando de forma bastante intensa dentro das suas áreas de competência municipal e estadual. Acho que é importante também destacar que os PROCONs, além de tudo, tem uma função muito importante, que é o atendimento individual a consumidores. Como a Secretaria Nacional, ela não tem esse atendimento individual, é através dos PROCONs, é através do próprio consumidor, que hoje está sendo atendido via SINDEC, que é o Sistema de Informações de Defesa do Consumidor, vai poder fomentar, subsidiar as ações, tanto em telecomunicações, quanto em financeiros, quanto em qualquer outro, em produtos e garantias e responsabilidades que a Secretaria venha tomar. Julgo que é importante a Secretaria, em conjunto com esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, acompanhar o que está acontecendo em Porto Alegre e em outras cidades. E, se for necessário, também efetuar alguma medida. Acho que é sempre importante. Agora, nós temos que ter o cuidado de respeitar o que um PROCON municipal faz, de acordo com aquela conduta específica dentro do município dele. Acompanhar se isso tem um impacto estadual e nacional para poder, então, intervir. O que tipo de ações podem ser realizadas com o mesmo processo de governo deles? As medidas, normalmente, que a Secretaria Nacional, a nova Secretaria vai tomar, já são as medidas previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor. É importante registrar que todas as atividades, todas as medidas, toda a competência dessa nova Secretaria está no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, as sanções, as empresas que descumprem o Código vão desde a multa até uma suspensão de atividade, uma cassação, embora o que, de fato, essa Secretaria pretende trabalhar para que o consumidor seja melhor atendido e tenha o seu problema resolvido. A senhora estava falando sobre a suspensão aí em Porto Alegre, né? E sobre a TIM, o ministro das Comunicações, o Paulo Bernardo, já manifestou uma preocupação sobre essas constantes interrupções de serviço. A Secretaria Nacional do Consumidor também é atenta a isso, também é sensível a isso. O que ela pode fazer para ajudar os consumidores a TIM? A Secretaria Nacional está atenta a isso há algum tempo, né? Já tem um tempo. Inclusive, isso já faz parte de uma agenda de trabalho que nós apresentamos há algum tempo para a Agência Nacional de Telecomunicações. Porque nós entendemos, e essa Secretaria, como eu bem coloquei, vai trabalhar de tal maneira a buscar no órgão regulador a atuação necessária para proteger também os interesses dos consumidores, né? O Ministro da Análise há muito tempo a soção da TIM e das operadoras de telecomunicações e do celular em uma maneira geral? Eu estou dizendo não só no caso da TIM, estou dizendo em todo o setor de telecomunicações, que vai desde a telefonia celular, a telefonia fixa, a internet, a TV por assinatura, enfim, todos os serviços de telecomunicações, que são serviços essenciais à população brasileira, à sociedade brasileira, à sociedade da informação que nós vivemos, mas que precisa ser tratado também por parte das empresas como um serviço essencial, mantendo a sua prestabilidade, a sua qualidade e o bom atendimento ao consumidor. Mas o que você tem exatamente na verdade já fez? O senhor disse que já vai fazer uma agência de trabalho com a Martel. Nós temos... Porque a Secretaria, embora esteja sendo criada em novembro, desculpa, em maio, dia 29, e hoje efetivamente estou assumindo essa pasta, fui diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor até ontem. E isso estou dizendo enquanto o trabalho que o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor fez. Não há uma nova agenda. Há uma agenda de trabalho que já vem sendo feita. Haja vista, nós temos ações na Justiça, inclusive contra o setor de telecomunicações, contra duas grandes empresas do setor, porque descumpriram o decreto que regulamentou o SAC. Fora as outras multas que o próprio Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor aplicou ao longo dos últimos anos. O que vem de novidade, então? Eu acho que a novidade é, como foi dito na própria posse, nós pretendemos estabelecer a criação de um observatório nacional consumo e regulação. porque nós entendemos que se 70% das demandas que chegam hoje nos PROCONs é originada por uma empresa que tem um órgão regulador que acompanha esse mercado, é muito importante que nós tenhamos uma medida de aproximação dos órgãos reguladores e de observatório. No que sentido? de ver exatamente as condutas para subsidiar uma atuação um pouco mais estratégica nesse setor. Obrigada, gente. Obrigada. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista da Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, e do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho. Eles foram empossados hoje pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti